A CCS, Onda Solitária de Inclusão Digital, CINFROG, Curso de Introdução à Programação. Temática abordada pela CCS. A CCS, Onda Solitária de Inclusão Digital, tem o objetivo de promover a troca de conhecimentos acadêmicos sobre as tecnologias digitais de informação e comunicação, TEDIC, especialmente no uso do software digital. Também irá possibilitar que os alunos desenvolvem competências e habilidades relacionadas com a aproximação e interação com a comunidade. O público envolvido na CCS, inicialmente, tiveram 20 alunos selecionados, 80% de Salvador, 4% do interior, de cidades como Itabuna e Itacaré, Livramento de Nossa Senhora. A maior parte estudava, 18 desses alunos estudavam e apenas 4 trabalhavam. Contudo, no final, a gente teve aí 50% dos alunos desistindo, restando 10 alunos, sendo que desses 9 eram de Salvador e todos estudavam. Então, o trabalho acabou sendo um fator dificultante para os alunos se manterem no curso, além também do retorno das atividades presenciais de algumas escolas, que acabou se mostrando um empecilho para alguns alunos seguirem no curso. Descrição das atividades. Foram dois encontros semanais síncronos, atividades assíncronas no Moodle e monitoria realizada pelo WhatsApp. Apresentar os fundamentos da lógica de programação na linguagem C++ para os alunos. Variáveis, operadores, aritméticos, estruturas de decisão, estruturas de repetição, retorno e stream. Então, alguns dos recursos que a gente acabou utilizando no curso, como, por exemplo, o debate sobre a importância para entreter mais os alunos, a gente vai trazer aqui agora um trecho de uma discussão entre um dos instrutores, João, e uma das alunas. Com muitas escolas que não entendem a programação, a importância e os benefícios da programação. Senão, eu creio que muitas escolas estariam ensinando programação. Sim, seria muito importante ter aulas de programação na escola, pelo menos o básico, como o que vamos aprender nesse curso aqui, porque criar esses programas pode ajudar várias outras pessoas no futuro. Outro recurso que também foi muito explorado é um aplicativo que se chama Replit, que é o ambiente para o compartilhamento de código. Então, acaba sendo muito fácil de fazer esse trabalho em conjunto com os alunos. Se você for igual a 10, você vai declarar outra variável no for, certo? Geralmente, a gente usa o i. Tipo, i ou j, k, são variáveis que a gente usa. E como resultados principais obtidos durante a CCS, a gente vai ter a apresentação dos projetos finais, que os alunos vão construir na terça-feira, dia 2 de junho. Então, eles vão utilizar os conhecimentos de lógica de programação para trazer ferramentas do dia a dia deles, jogos bem simples, ou uso em uma calculadora, ou em automatização de uma planilha. Então, isso foi o desafio que a gente deu para eles, de incentivar e trazer esses conhecimentos que eles aprenderam no curso, agora nessa entrega dos projetos finais do dia 2, né? Então, para a gente, enquanto instrutor, foi muito enriquecedor a experiência, tanto do ponto de vista educacional, quanto do ponto de vista de que, enquanto você está ali instruindo os alunos, você acaba aprendendo bastante também, melhorando sua vivência, uma nova forma de você enxergar os códigos, né? Quando você está transmitindo o conhecimento. A gente pediu para alguns alunos enviarem para a gente também alguns relatos de como foi o curso para eles, o que é que isso pode acrescentar, e a gente selecionou anonimamente um dos depoimentos e traz aqui agora como finalização desse podcast. Boa tarde, meu nome é Andrei, eu tenho aprendido muito com o curso, é um curso muito autoexplicativo, pelo qual as nossas dúvidas são tiradas com perfeição, tanto no grupo quanto na própria aula, tá? É um curso que vai me somar muito na minha vida pessoal, porque tem aberto portas para mim que eu não pensava antes, e isso eu te agradeço.